Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e este é um debate acadêmico, científico, de interesse do serviço social, mais especificamente de interesse dos trabalhadores do Brasil. Cerca de 30 milhões de brasileiros que serão diretamente afetados pelo que eu chamo de embuste da contrarreforma da Previdência. Então, para nós entrarmos nesse debate, o primeiro ponto que nós precisamos frisar, tem alguns pontos que são importantes para você entender essa proposta de debate. O primeiro ponto mais importante é que nós não estamos passando por uma reforma da Previdência, nós estamos passando por uma contrarreforma, já que a reforma seria necessária. Seria necessária a reforma da Previdência. O que nós estamos tendo é uma modificação da Constituição, a negação de direitos garantidos constitucionalmente e a modificação deles e todos no que diz respeito à renda para menos e no que diz respeito à contribuição para mais. Não existe nenhum ponto positivo nessa contrarreforma. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que não é uma reforma, é uma contrarreforma, que vai na contramão dos direitos sociais. O segundo item importante, antes de aprofundar este debate, que nós precisamos entender, que é crucial para o entendimento dessa totalidade, é que a Previdência não é o maior problema econômico do Brasil, nem de longe. O maior problema econômico do Brasil, como eu já falei para vocês, aqui já gravei inclusive lives, já provoquei debates sobre este assunto aqui, o maior problema do Brasil é a dívida pública, que chega a 1,35 trilhão, com a despesa anual de 1,5 trilhão. E a dívida pública não traz benefício nenhum para o Brasil, não beneficia nenhum brasileiro, não beneficia nenhuma instituição pública, não beneficia nenhum programa, nenhuma política, a não ser os banqueiros e a classe dominante. Os únicos beneficiados com a dívida pública são os banqueiros, os grandes empresários, que vivem da financiarização, que são rentistas, como é o caso do Guedes. Então a dívida pública enriquece os bancos, os rentistas, os grandes acionistas, porque os pequenos, nem os pequenos passam por este enriquecimento. O grande problema da financiarização é que ela não produz matéria-prima, é como uma bolha de sabão. No momento que os produtores de matéria-prima deixarem de produzir a matéria-prima, que a sustenta, é uma forma de acumulação indireta, a financiarização termina. Então a financiarização é um tipo de atravessamento, ou seja, as pessoas em função de atravessadores ganham dinheiro às custas de quem produz, mas não produzem absolutamente nada. E esse é o grande problema do Brasil, a dívida pública originada na dívida com os bancos, em função dessa bolha de sabão, que a classe trabalhadora tem que produzir muita matéria-prima para sustentar a rentabilidade desses títulos, desses rentistas. A financiarização é o osso principal que eles não querem largar. Por que você nunca ouviu falar na reforma da dívida pública, no equacionamento da dívida pública, na solução da dívida pública, já que ela é três vezes mais dispendiosa para o Brasil do que a Previdência. Está certo que dentre as políticas públicas a mais dispendiosa no Brasil é a Previdência com cerca de 572 milhões de despesas anuais. Mas ela traz benefícios para a população. Ela distribui renda, ela combate a pobreza, ela é um direito constitucional, ela é resultado de uma acumulação de contribuição dos que hoje trabalham em função daqueles que não trabalharam. Então é o trabalhador pelo trabalhador. A dívida pública não é o trabalhador pelo trabalhador. A dívida pública gasta três vezes mais do que a Previdência e não traz benefício nenhum para o Brasil. Mas você não vai ver o governo falando em solução da dívida pública. Porque se ele fizer isso, ele está indo contra a classe dominante, contra os mais ricos, contra os banqueiros. E, na verdade, este governo trabalha para eles. Está a favor dos mais ricos. Está contra a CLT, contra a Constituição, contra a LOAS. Está a favor dos mais ricos. E, por isso, ele não vai mexer na dívida pública. Porque seria realmente a solução para a questão econômica do Brasil. Só a resolução de dois terços, não precisava extinguir a dívida pública, mas se resolvesse dois terços, já daria duas vezes mais a economia total da Previdência. Daria duas Previdências e ainda sobraria uma. Daria duas vezes a despesa com a Previdência e ainda sobraria uma. Isso seria um governo que realmente estivesse pensando no povo. Então, dito isto, quero que você entenda que não há necessidade nem de reforma e nem de contra-reforma da Previdência, apesar de eu apoiar uma reforma. Porque sempre é bom evoluirmos e melhorarmos, no sentido de apoiar o trabalhador, de melhorar a vida do trabalhador e não o contrário, como eles estão fazendo. Então, se houvesse uma reforma no sentido de trazer benefícios para o trabalhador, eu apoiaria. Agora, a contra-reforma, jamais, porque ela não é a solução para o Brasil. O que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que isso não vai solucionar o problema do endividamento do Brasil. Não vai trazer crescimento para o Brasil. Essa contra-reforma, mesmo que ela seja aprovada, ela só vai agravar a pobreza, aumentar os níveis de pobreza, excluir mais pessoas, precarizar ainda mais as condições de trabalho. Porque essa não é a solução que o Brasil precisa. A gente tem sempre falado aqui, nós temos dito sempre. Em primeiro lugar, e aí sim, em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu falei que não é uma reforma, é uma contra-reforma. Em segundo lugar, eu falei que o que precisa ser reformado ou resolvido é a questão da dívida pública, que é três vezes a despesa da Previdência. E, em terceiro lugar, a Previdência não é decifistária. Ela é superavitária, de tal modo que todo ano eles criam uma norma para conseguir, o governo federal criam uma norma por fora para tirar dinheiro da Previdência e aplicar inclusive na dívida pública. Então, vejam só, a Previdência hoje é utilizada para pagar a dívida pública. Essa contra-reforma que vai gerar a economia na Previdência não vai para os cofres públicos, não vai para a saúde, que tem 109 milhões, não vai para a educação, que tem 103 milhões, não vai para a prima pobre, que é a assistência social, a mais pobrinha de todas, que só recebe 77 milhões, ou seja, quase um oitavo do que recebe a Previdência, não vai para ela. Sabe para onde vai? Para a dívida pública. Já está indo. Já tem muito tempo que eles criaram uma norma para tirar dinheiro da Previdência e aplicar na dívida pública. Isso já é costumeiro, não só desse governo, é histórico no Brasil. Então, a Previdência nunca foi deficitária, pelo contrário, ela sempre foi superavitária e ela sempre foi utilizada para pagar outras contas. Então, esse argumento de que a Previdência deficitária não encaixa em lugar nenhum, ela sempre rendeu mais dinheiro do que necessitou. Tanto que conseguiu pagar a dívida dos outros, que sobrou dinheiro para ser repartido para pagar outras dívidas. Então, o primeiro que precisa ser reformado, resolvido no Brasil, que não traz resultado nenhum para o brasileiro, é a dívida pública. Depois eu vou gravar uma live explicando para vocês, de forma aprofundada, o que é a dívida pública. Vamos continuar, então, analisando a reforma da Previdência. Ponto. O trabalhador só terá direito a 100% do benefício da aposentadoria com 40 anos de contribuição. Ah, professor, mas vai começar com o VETE, vai começar com 20 parcial, e depois o total ele só vai ter com 40 anos de contribuição. A regra de transição é uma falácia, porque dá tempo ao governo a negar o direito que deveria ser de totalidade ao usuário da política de aposentadoria, até que esperando que ele morra neste percurso, que ele venha a óbito, e aí nunca chegue a alcançar os 100%, que, de fato, é o que a maioria acontece. A aposentadoria rural praticamente não vai existir, porque vai ser obrigatório 20 anos de contribuição. Quem conhece um pouquinho de Previdência sabe que o trabalhador rural, é raro o caso de um trabalhador rural que conseguiu contribuir por 20 anos. É raro. É muito exclusivo. Então, a aposentadoria rural, esqueça, praticamente não vai existir, além do que as condicionalidades da seletividade serão ampliadas, ainda para diminuir a concessão do benefício ainda mais. Então, se você é trabalhador rural ou tem alguém da sua família que é trabalhador rural, esqueça a aposentadoria ao trabalhador rural, que, historicamente, no Brasil, nós não temos trabalhador rural. É menos de 4% que consegue contribuir por 20 anos. Há muitas intempéries na agricultura, principalmente na região nordeste, que é a região maior do Brasil, na região norte. O trabalhador não tem controle sobre as variáveis que estão expostas à natureza, tem ano que ele colhe, tem ano que ano não colhe. Ele planta, mas não sabe se vai conseguir colher por falta de chuva e vários outros agravamentos da questão socioambiental. E não tem, então ele não consegue contribuir. Então, ele pode esquecer. Trabalhador rural, com 20 anos de obrigatoriedade para contribuição, acabou. Aquele negócio de aposentadoria especial que o trabalhador... A aposentadoria especial será substituída pela aposentadoria rural. E aquele aposentado que se aposentava por meio da produção rural, de feijão, arroz, etc., não terá mais. Se ele não contribuir, ele não terá direito à aposentadoria. A aposentadoria por incapacidade permanente, chamada aposentadoria por morte, ou ela será reduzida a 60%. Ou seja, é a primeira vez que uma proposta de reforma da Previdência pode levar a pessoa a receber menos de um salário mínimo, tendo a obrigatoriedade de uma modificação constitucional para não ficar inconstitucional. Porque o limite da aposentadoria, de acordo com a Constituição, é de um salário mínimo. E a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por morte, a pensão por morte, todas elas é de 60%. Dizem que há uma transição aí, mas isso é uma falácia, porque essa transição, pela lógica, já é a negação do direito, porque leva o usuário a ter que envelhecer para poder receber um direito integral. E no caminho, muitos irão a óbito gerando, de forma maquiavélica, desonesta, cruel e dura, uma certa, abre aspas, economia para a Previdência. Vai economizar? Vai. A custa de quem? Do trabalhador. E a dívida pública? Não, a dívida pública não precisa mexer com ela. Ela é dos banqueiros. É a fatia dos mais ricos. É a fatia da classe dominante. Não pode mexer nela. Então você vai ver pessoas cantando aí na internet, vamos repetir, 400 reais para pessoas de 60 anos a 64, que ainda não existiam. Você vai escutar muitas pessoas dizendo isso, porque elas foram enganadas, ludibriadas, manipuladas pela elite, pela classe dominante, para ir contra os direitos sociais. Então quando você vê uma pessoa cantando essa musiquinha, ou repetindo essa frase, vamos repetir, 400 reais para a pessoa de 60 a 64 anos, que antes não existia, diga para ela, benefício de prestação continuada à pessoa apenas com 70 anos. E um embuste chamado 400 reais, fundamentado em um projeto de lei, negando o direito constitucional de 400 reais a partir dos 70 anos, até os 69 e não só 65. Não é 64, é 69. Porque a totalidade só voltará aos 70. Então o primeiro engodo está no fato de cantar a musiquinha dizendo 400 reais a partir dos 60 a 64. Diga para ele, cante 400 reais a partir dos 60 até os 69. O segundo engodo dos 400 reais é que o benefício de prestação continuada é um direito constitucional, é um direito garantido na Constituição, garantido na LOAS, a pessoa a partir dos 65 anos. Estes 400 reais não estarão na Constituição, também não estarão na LOAS, estarão em um projeto de lei por fora, não vai acumular a inflação, não vai acompanhar a inflação, daqui um ano ou dois os 400 estão valendo 100 reais e o governo economizou a metade de um salário mínimo às custas do trabalhador. Então, quando você vê alguém cantando 400 reais a partir dos 60 a 64, diga a ela, 400 reais é um embuste, te enganaram, para depor contra o trabalhador, para transformar um direito constitucional em um direito secundário, um direito que não acompanha a inflação, um direito que não é um direito, que nega o direito, que funciona como um pão em circo, como uma isca para atrair apoiadores. Somente pessoas que não refletem, que não fazem uma reflexão da realidade, que não pensam, que não usam o raciocínio lógico, que não conseguem refletir, raciocinar a respeito das iniciativas do neoliberalismo, é que caia nesse tipo de engoto. Então, os 400 reais está sendo pago à pessoa acima de 60 anos para jogar o benefício de prestação continuada, que é um direito constitucional, há 70 anos, e aí vai ter que fazer uma modificação no Estatuto do Idoso, vai ter que fazer uma emenda constitucional na Constituição, vai ter que fazer uma modificação na Lei Orgânica de Assistência Social, em vários outros pontos do SUAS, vai ter que mudar muitas coisas para jogar o benefício de prestação continuada para 70 anos, e, logo, aquela regra que diz que o 65 não vai mudar, vai passar a receber benefício de prestação continuada a partir do 65, não é válida, não é verdadeira, vai continuar recebendo 400 reais, não reatualizável, abaixo de um salário mínimo, não é um direito constitucional, é um direito comum, um direito secundário, baseado em um projeto de lei, e projeto de lei, a qualquer hora, pode ser tirado. Então, em tese, duas coisas vão acontecer com esses 400 reais, a primeira é que ele não vai acompanhar a taxa da inflação, e, logo, não vai estar valendo nada. A segunda é um projeto de lei, não é constitucional, pode ser suspenso por um decreto, por uma invenção, ou qualquer intervenção, em qualquer hora, a qualquer momento. Então, não caia nesse embuste. E mais, e agora vamos para o segundo ponto, bom, a renda mensal per capita para o benefício de prestação continuada e para os 400 reais do embuste, do engodo, continua um quarto de salário mínimo. Mas aí vem um ponto complicado, que é, a pessoa precisa declarar não possuir um patrimônio acima de 98 mil reais. Ou seja, tem que ter um patrimônio inferior a 98 mil reais. Aí a gente vai pensar aí na casa, na moradia, o sujeito, excluído socialmente, mas há 20 anos atrás comprou um terreninho, construiu uma casa e levou sorte que a casa ficou construída numa região que valorizou e hoje a casa vale 100 mil. Não tem direito a benefício de prestação continuada. É difícil hoje uma casa que valha menos do que 100 mil. É difícil você encontrar uma casa com valor inferior a 100 mil, com essa alta imobiliária. me diga aí, onde é que tem uma casa com valor inferior a 100 mil? Se você é uma pessoa com 60 anos e mora numa casa com valor inferior, superior a 98 mil, você não tem direito ao benefício de prestação continuada, nunca terá direito. Se você vender a casa, você continua com o patrimônio. A menos que você venda a casa, gaste o dinheiro, aí você passa a ter. Se você morar de aluguel, se você morar de favor, se você morar na casa de alguém que vale acima de 98 mil, você não tem direito aos 400 reais, não tem direito ao benefício de prestação continuada. Patrimônio inferior a 98 mil te dá esse direito, superior não dá. Então, basicamente, quem tem casa própria não receberá mais benefício de prestação continuada. Pode me criticar aí, se eu estiver falando errado, se eu estiver indo na contramão, se eu estiver falando coisas que não não batem. Pode criticar aí. Se você tem patrimônio acima de 98 mil, uma casa, um carro, uma moto, qualquer que seja a soma, então isso vai se tornar num princípio de fiscalização absoluta da pessoa que vai pleitear o benefício de prestação continuada. As regras vão mudar totalmente. Caso essa infame, essa famigerada, essa cruel, esse embuste, esse engodo chamado reforma da previdência ou contra reforma da previdência seja aprovado. Vamos para a frente que tem mais. Então, haverá um limite de acumulação de benefícios, podendo ter apenas um benefício, o maior benefício, e os outros serão concedidos a partir de porcentagens da sua totalidade, podendo chegar a zero a depender do valor. O beneficiário receberá o benefício apenas o de maior valor. Aquela multa para o empregado, aposentado, que era mandado embora, sem justa causa, chamada multa de 40% do FGTS, que era uma proteção para a pessoa idosa que trabalhava, não existirá mais. Ela será suprimida no texto, ela não existirá mais, e o empregador poderá mandar o trabalhador aposentado ou próximo de aposentar, embora, sem justa causa, sem medo de nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de pagamento. É importante pensarmos que essa reforma da Previdência atinge diretamente 30, 30, gente, 30 milhões de brasileiros. Então, não é pouca gente. 30 milhões de brasileiros. Você pode, inclusive, com essa reforma, até reduzir os gastos, mas será feito às custas do povo brasileiro, da classe mais pobre. Isso vai aumentar a pobreza, vai aumentar a exclusão social, os índices de dependência de políticas sociais vão aumentar muito. E essas pessoas vão terminar tudo na assistência social. Então, aquela prima rica que gasta 500 milhões por ano vai mandar os seus dependentes para a Previdência, que é a prima pobre que só tem 77 milhões por ano. E a irmã mais rica, que é a dívida pública, não vai ser feita, não pode mexer com ela, porque nela estão os mais ricos, nela estão quem pagou a fake news, nela está quem apoiou a piroca, a mamadeira de piroca, nela estão quem foi contra o kit gay, nela estão as elites religiosas do país, os banqueiros, os acumuladores, os rentistas, como Paulo Guedes, e CIA. Então não pode mexer na dívida pública, que gasta três vezes mais do que a Previdência. Não há nenhuma conversa a respeito dela, não há nada falando a respeito dela. Então, o que é que acontece? Vamos resumir. O resumo dessa live, muitos não conseguirão completar a contribuição mínima de 20 anos, é o que estão dizendo a maioria dos analistas, e estes que não conseguirem completar a contribuição mínima de 20 anos, vão terminar na assistência social. O novo cálculo de benefício puxa a média de valores para baixo, nenhum deles é para cima, só no caminho contrário. A aposentadoria rural, a mais dura de todas elas, que eu achei no meu ponto de vista, que é mais cruel de todas, é a aposentadoria rural. Ela vai inviabilizar o benefício. A maioria absoluta dos trabalhadores rurais não se aposentarão, porque não conseguirão contribuir por 20 anos. a pensão para viúvos e órfãos serão menores, poderão ser menores do que um salário mínimo. Isso é a primeira vez na história da Constituição em que um modelo de governo leva a pensar na violação da própria Constituição, a propor um texto com tamanha inconstitucionalidade e 81 senadores e 500 e poucos deputados estejam sendo comprados, porque não há outra palavra para isso, ou esperando para ser comprado para aprová-lo. É claro que com aquelas exceções de alguns guerreiros que estão lá dentro lutando contra isso. As pequenas exceções, o restante, tudo comprado pela nova proposta de governo que beneficia os mais ricos e prejudica exclusivamente os mais pobres. Me diga em que ponto, em que ponto a reforma da Previdência pode beneficiar você, você que é cidadão. Você está achando que se economizar algum dinheirinho na reforma da Previdência vai para a saúde? Nananina não. Está achando que se economizar algumas nicas, algumas moedas vai para a assistência social? Nananina não. Primeiro porque não precisa economizar, ela já é superavitária. O dinheiro que sobra é utilizado, mas nunca para a assistência social, nunca para a saúde, nunca para a educação, nunca para a assistência, sempre para a dívida pública. Então toda essa economia da Previdência vai para os bancários, para os rentistas, para os acionistas e para a classe dominante. Não vai para o teu bolso não, filho. Para de ficar batendo palma ou batendo panela. Seja inteligente, usa o crânio, usa o cérebro, essa massa cinzenta que Deus te deu aí. Utiliza para pensar com consciência de classe, se desprende do medo da homofobia porque toda essa defesa só tem um princípio. Eu tenho repetido constantemente aqui a defesa desse governo pela classe dominada que se acha dominante só tem uma fundamentação. Medo da homofobia, medo da homossexualidade, ou seja, homofobia. Este governo foi eleito por medo da homossexualidade, ele está no poder por medo da homossexualidade, ele está aprovando seus projetos e tendo pessoas defendendo ele em rede social exclusivamente pela defesa da suposta família tradicional, pela análise de comportamento, pelo juízo de valor e pelo medo da homossexualidade. Quem defende este governo não é porque não tinha opção, é porque se identifica com as ideias dele, é porque concorda com as ideias dele e concorda porque tem medo de que o filho seja gay, de que o filho estude com uma pessoa de orientação homossexual, uma pessoa que dá diversidade, medo. Então é um medo que o elegeu e o medo possivelmente vai levá-lo a aprovar essa reforma que não beneficia nenhum brasileiro, absolutamente nenhum, a não ser a classe dominante, os bancários, os acionistas maiores, porque os menores não serão beneficiados e os rentistas. Somente eles é que tem a ganhar com essa reforma. Nem o governo não vai ganhar nada, porque não sobra nada, porque tudo que sobra no governo a dívida pública come. Ela é um dragão que está lá dentro e que não pode mexer nela, porque se mexer nela resolve o problema do Brasil. Se mexer nela os bancos param de enriquecer as custas do povo brasileiro, as custas do governo brasileiro, mas não pode mexer nela, tem que deixar ela quietinha lá, porque deixando ela quietinha, de vez em quando os deputados ganham uma rendazinha por fora, um cachezinho por fora, os senadores ganham uma recompensa indireta pela troca de favores com algum empresário. Então quem manda no país não é o governo, não é o judiciário, não é o legislativo, não é o executivo, é a classe dominante. Ela está bem engendrada para não perder seus direitos e para continuar mantendo um exército de reserva em forma de mão de obra escrava ou semi-escrava ou quase-escrava, ou análogo à escravidão. E pagando pouco, cada vez menos, com menos direitos, flexibilizando o trabalho e agora para concluir destruindo a única coisa boa dessa relação ou a melhor coisa dessa relação governos-trabalhadores que era a Previdência. Então, não existe em nenhuma área nenhuma possibilidade de um trabalhador consciente das suas responsabilidades, consciente de um Brasil melhor defender a reforma da Previdência, porque não existe nenhum benefício que a reforma da Previdência possa trazer ao Brasil. Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Ela é superavitária, ela não está quebrada, ela tem dinheiro sobrando e eu vou gravar outro vídeo depois aqui para mostrar para vocês por que ela é superavitária. Então, muito obrigado a você que assistiu a essa live. Eu volto mais tarde com o tema burocratização da questão social. Ontem eu falei sobre a judicialização, hoje eu quero falar sobre a burocratização, que não é muito diferente da judicialização no princípio, mas na prática ela segue alguns caminhos diferenciados, inclusive a reforma da Previdência está entrando pelo caminho da burocratização. Infelizmente, muitos assistentes sociais defendem o caminho da burocratização em face de um direito social estabelecido. O direito existe, mas para alguns assistentes sociais ele precisa de condicionalidade, de regras, de normas. São os assistentes sociais burocratizados. Vou falar com vocês depois, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.